Muito obrigado pela presença de todos Pra quem não conhece, somos Aúlcio Arganz Somos lá de São Paulo Estamos aí há quase 11 anos na estrada Nossa segunda vez, nosso segundo ano seguido aqui no Barroque Fest Cada um melhor que o outro Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês Espero que vocês curtam todo esse final de semana Que vai ser só de banda foda pra caralho E agora vamos voltar ao trabalho Próximo sonho É um sonho É uma garota que adorava a tequila É um sonho 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal